Eu estou aqui em um restaurante, celebrejo, importante restaurante, deixar os ventiladores ligados, sabe aí, esse aqui é o barulho do abandono, esse é o barulho do vírus fantasma, do comuna vírus, do vírus terrorista, é um barulho fantasma. Esse é o barulho do vírus, do vírus terrorista que nós vamos vencer, nós vamos vencer esse vírus, eu tenho fé em Deus.